A televisão cumpre um papel que é muito importante, que é de oferecer conteúdo sem muito esforço. Mas a grande pergunta é, qual será o futuro da TV pensando nos avanços da internet e em tudo que vem acontecendo de mudanças tecnológicas? Será que o futuro um pouco mais distante da TV é um futuro de continuidade ou é um futuro de convergência com a internet e com a tecnologia digital? Acho que a internet desafia a televisão e esse é um bom desafio. A televisão ainda é muito importante no mundo de hoje. Não existe nenhuma outra mídia que consiga reunir ao mesmo tempo tanta gente. Só que a internet cada vez mais passa a trazer conteúdos audiovisuais. E esses conteúdos são cada vez mais bem produzidos e querem tirar um pedacinho do mercado da televisão. Será que o futuro um pouco mais distante da TV é um futuro de continuidade ou é um futuro de convergência com a internet e com a tecnologia digital? A televisão é um pouco diferente de mídia por diferentes tipos de razões. A TV é mais de uma experiência. Quando você está no seu laptop, é apenas você e o seu laptop, onde a TV é mais que todo mundo pode assistir. A internet, você pode simplesmente comprar o que você quiser, o que você quiser. Minha TV shows, coisas assim, eu geralmente vejo o que eu vejo online. Quando você assiste, você se senta. Você tem que ter uma TV. 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 e você tem que ter uma TV. A televisão ainda funciona muito bem com essa ideia que a gente chama de mídia para sentar no sofá. Você senta, liga a TV e simplesmente deixa a programação passar. A internet, ela tem uma outra natureza, que é uma mídia que você precisa sentar e se inclinar para frente, vamos dizer assim, para tentar acessar o conteúdo. Então, não é uma mídia para você relaxar na frente dela. A beleza da TV é que, quando você turnar, você sempre está assistindo o conteúdo. É uma mídia para o conteúdo curador. É uma mídia para curador. E eles te ajudam a curador. E eles te ajudam a curador. Você tem que ir ao redor, encontrar o que você quer assistir. E é uma experiência de curador. Você tem que esperar para o amigo te enviar um vídeo engraçado. E é uma mídia para curador. Nós temos certos usuários e, eventualmente, muitos usuários que são bem-known curadores e que são capazes de encontrar bom conteúdo. É como uma pequena comunidade que eu criei. Já as pessoas estão se sentindo capazes de compartilhar o mais interessante possível. Você chega a isso e é só uma playlist. Você pode ver os vídeos aqui. E aí, você pode ver os vídeos aqui. É só um grande, full-screin experiência. É um vídeo. Nós monitoramos o que você está assistindo. Então, se você instala o nosso browser plug-in, e você está assistindo a YouTube embed em algum blog, você vai dizer, VHX, save to your history. Então, você vai para o que você está assistindo. Você vai para o que você está assistindo a long time ago, e você esquece de VHX. Você vai para o que você está assistindo. Você vai para o que você está assistindo. Você vai para o seu canal. E você vai para o seu canal. E você vai para o conteúdo. E você vai para o YouTube, Vimeo, BlipTV, all under, like, one, under one house. Eu estou tentando kill a TV. Eu hate that thing. Eu like quando people send me links. Friends recommend stuff, ou, you know, you find one link e it leads you to another. Eu get to filter what I watch e o que eu vou on. Eu look them up, dependendo do que você está assistindo, e, like, watching that day. Primeiro, YouTube, Hulu. Eu amo finding them e sharing them com meus amigos e vice-versas. O vídeo na internet surgiu como algo totalmente caseiro. As pessoas pegavam qualquer conteúdo, colocavam online e aquilo eventualmente ganhava até alguma boa audiência. Hoje em dia, a aposta é que o conteúdo fique cada vez melhor propriamente na web. É o caso, por exemplo, desse site chamado Vimeo, que pega conteúdo de boa qualidade. Inclusive, ele quer ser uma casa para bons produtores audiovisuais que queiram ter um lugar com alta definição para mostrar o seu conteúdo e dar um lugar para isso dentro da web. E, basicamente, Vimeo é um lugar para artistas e filmes para colocar o seu conteúdo para colocar o seu conteúdo e que faz as pessoas que querem colocar o seu conteúdo. Isso parece como um portfólio, quase que. E, assim, você é mais capaz de encontrar todo o conteúdo verdadeiro de filmes. Você pode, na verdade, uploadar filmes full-length de feature-length no Vimeo, onde você não pode no YouTube. O Vimeo tem a qualidade. E, quando você vê a qualidade, você só entende. Quando alguém pode respirar a vida em um produto como esse, as pessoas não podem ajudar a ficar em louco com isso. O fenômeno que está acontecendo muito aqui nos Estados Unidos é o fenômeno que está sendo chamado de cord cutters. Gente que corta a corda. Para um grande número de jovens, não interessa mais assinar a TV a cabo. Eles acham que todo o conteúdo que tem no cabo você consegue hoje pela internet. A televisão ainda é muito importante no mundo de hoje. Não existe nenhuma outra mídia que consiga reunir ao mesmo tempo tanta gente. Só que a internet, cada vez mais, passa a trazer conteúdos audiovisuais. E esses conteúdos são cada vez mais bem produzidos e querem tirar um pedacinho do mercado da televisão. Será que o futuro um pouco mais distante da TV é um futuro de continuidade ou é um futuro de convergência com a internet e com a tecnologia digital? hoje em dia hoje em dia existem empresas que produzem séries e seriados direto para a internet. É interessante porque elas pulam a janela de distribuição e nem pensam em distribuir direto para a TV. Um modelo de produção muito mais simplificado. Até hoje você não teve uma grande superprodução que foi lançada direto para a web. Até hoje, porque é muito em breve, a gente vai começar a assistir também grandes séries, como é o caso da série chamada House of Cards feita pelo Dave Fincher que é o mesmo cara que fez o filme do Facebook e essa série vai acabar sendo lançada direto na internet sem passar pelo canal da televisão. No passado, a mídia sempre foi top-down. Sempre foi produzida e distribuída por alguns lugares, as redes sociais e as redes sociais. Mas realmente não foi algo que ninguém pode fazer. Então, nós tivemos esse YouTube fenômeno de que ninguém pode produzir um vídeo, e isso ainda existe. Mas há uma nova classe de série produtores e alguns deles são realmente talentos, grandes empresas que têm produzido para a TV. Mas muitos deles agora querem fazer um projeto no seu próprio. At Blip, nós host a série, distribuí-se e distribuí-se com a web e misture-se para os produtos que os produtos que os produtos que os produtos que eles gostam. A série de que os produtos de Blip são filmes e dramas. Nós temos séries sobre fitness, saúde, e game, e praticamente qualquer assunto que você pode imaginar. que os produtos são filmes e filmes e filmes e filmes e filmes já não têm criado sua dieta de mídia. Eles não estão já adictos a 20 shows na televisão, então eles não têm tempo de assistir qualquer coisa. Eles estão crescendo no web. As jovens usam o web para entretenimento. Não é só funcionalidade, é divertido. O fenômeno que está acontecendo muito aqui nos Estados Unidos é o fenômeno que está sendo chamado de cord cutters, gente que corta a corda. Na verdade, o que isso significa é que, para um grande número de jovens, não interessa mais assinar a TV a cabo. Eles acham que todo o conteúdo que tem no cabo, você consegue hoje pela internet. Eu assisto tudo no meu computador, porque eu nem pago para a câmera regular. Eu não gosto de assistir a TV tão muito. Nós compramos uma, mas não está plugada. É como se mantém um árbitro na nossa casa. Com o Hulu, se você perder um episódio, você pode assistir quando quiser. Você pode encontrar coisas que são antigos, como o Netflix. Eu estava assistindo os X-Files, nos anos 90. Eu nunca poderia assistir. A TV é tão fora do meu interesse. É um problema porque eu nunca penso nisso, porque nunca foi algo que eu me interessava. A TV compra um papel que é muito importante, que é de oferecer conteúdo sem muito esforço. Para quem já tentou ligar o computador na TV, sabe que é um pouco chato mexer com aquele monte de cabos, aquele monte de coisas. às vezes, dá muito trabalho. Então, existem cada vez mais tentativas de simplificar esse processo. Por exemplo, empresas como a Boxee, é uma empresa que vende uma caixinha que conecta automaticamente na TV, estão competindo por isso. Tem também o Apple TV e várias outras empresas que querem competir por essa facilidade da internet chegar até a televisão. uma das coisas muito interessantes é que várias plataformas estão surgindo para você ter conteúdo através delas. Então, por exemplo, muita gente tem aparelhos de celular, outras pessoas têm iPads, tablets, e outras têm o computador ligado na TV. E o que é interessante é que cada uma dessas plataformas gera uma nova oportunidade de criar linguagens novas. Eu vejo muitos vídeos no YouTube porque você pode ver o que você quiser. Eles têm tudo então você não tem a ouvir. Até mesmo se você tem isso, você pode sempre ter uma câmera plugada para a TV para conseguir o mesmo monitor para a TV. Mas... todo mundo sempre quer mais grande. Eu acho que o celular é muito grande. Eu não vejo o celular, mas o celular. Eu acho que o celular é grande, eu acho. Eu não sei. Tudo é pequeno. Tudo é pequeno em New York. Se você está assistindo a série de notícias ou informações e principalmente você vai ter que aprender a sua imagem. Ou você vai ter que ver que é legal mesmo. Mas eu realmente acho que no final a gente você vai ter que ir escrains em sua casa... você vai ter que ir uma tela de telévidão. Você vai ter que ir um computador e um de casa. Então a gente vai ter que ver se você pode ver que você vai realmente você vai ver que você vai ter que ver com conteúdo que você vai ter que ver com todos os outros outros escritos em sua vida. Eu acho que as pessoas que sigam que sempre estão ver mais ou menos As mídias acabam se sucedendo. Então, por exemplo, quando surgiu a televisão, muita gente achava que o cinema ia acabar. Acho que a internet desafia a televisão e esse é um bom desafio, porque eu acho que a TV vai acabar se transformando para uma coisa muito mais interessante do que ela é hoje e abrindo novos caminhos para novas narrativas e novas possibilidades, inclusive, de ganhar dinheiro. Eu ainda amo isso. Eu tenho a Netflix Instant Play, mas eu também tenho a download a lot of content, uso Hulu, e a lot of networks estão começando a colocar a lot of the content online. Eles estão começando a entender que há diferentes formas de distribuir. Sim, vai existir várias formas e formas, mas quando você quer a real experiência, as pessoas ainda gostam da originalidade. Música 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 Música